Então vamos lá? Eu fiz uma live sobre quando chega a hora de parar de comprar e tudo mais, porque a pessoa sempre falou, é só continuar comprando mais, é só continuar comprando mais e uma empresa pode chegar a falência, só que eu acho que algumas pessoas entenderam extremamente errado esse conceito. Eu recebi um monte de perguntas lá no Instagram, arroba o Raul Sena, sobre então o que fazer, qual que é a hora de parar de comprar uma empresa, qual que é a hora de vender uma empresa, como é que eu vou saber, Raul, que chegou essa hora, como é que eu vou saber que chegou o grande dia? E hoje eu vou explicar pra você como que é o que eu faço, tá? Cara, significa que esse é o melhor método do mundo? Significa que isso é a coisa mais incrível da vida? Não significa. Primeiro passo pra executar esse método, você tem que ter escolhido empresas que façam sentido. Então se você saiu colocando qualquer porcaria na sua carteira, se você saiu escolhendo qualquer empresa ali aleatoriamente, se você não estudou sobre a empresa antes, se você não verificou a empresa antes, se você não deu moral nenhuma pra ela e simplesmente incluiu ela na sua carteira, isso aqui não se aplica a nada, você pode esquecer isso aqui porque isso aqui não vai te ajudar em nada. Então é o seguinte, cara, eu comprei uma empresa ali, ela tinha os fundamentos dela, ela tinha realmente uma empresa que se mostra que no longo prazo ali ela foi lucrativa, ela é lucrativa, ela é uma empresa que tem feito boas aquisições, a empresa tem crescido, uma empresa, cara, ela é maravilhosa. Então no dia que eu escolhi essa empresa ali, ela tinha indicadores maravilhosos, ela é uma empresa com uma boa perspectiva, o setor dela tem perenidade, ela tá num setor que não está morrendo, né? Então tem setores aí que às vezes você pode, ah, eu comprei uma empresa de jornal, né? Talvez não seja prudente. Então beleza, então você tá ali com esse setor, com essas empresas maravilhosas e aí tudo bem, do nada a empresa apresenta um balanço trimestral ruim, né? Eu vou vender minha empresa porque ela apresentou um balanço trimestral ruim? Cara, deixa de ser louco, né? Não faz o menor sentido isso. As pessoas, ao longo de uma história de uma empresa, ela não vai crescer pra sempre, então não existe esse negócio de uma empresa crescer pra sempre. Existe um limite de crescimento pra empresa, vai chegar no momento que ela vai chegar no limite de crescimento, e depois existe também um aumento de concorrentes que pode acontecer, ela pode ir derrubando a margem. Então a empresa às vezes que tinha uma margem gigante, ou que ela crescia a passos largos. Uma vez dominado o mercado, se você tivesse essa sorte da empresa realmente conseguir dominar o mercado, porque a gente é incapaz de prever o futuro de qualquer coisa, tá? Então a gente pode ver as perspectivas, a gente pode ver os sinais, mas nunca confundir perspectivas, sinais, esse olhar que a gente tem, essa mania que a gente tem de tentar prever ou tentar enxergar uma possível melhoria numa empresa ou num cenário específico, nunca enxergar isso com realidade, tá? Isso aí são previsões, você tem que lidar com isso justamente como você lida com a previsão. Então ignore, mesmo as suas. Eu tenho minhas coisas que eu acredito que vão dar certo e tudo mais, mas eu ignoro isso porque eu sei que eu sou um ser humano incapaz de prever o futuro, né? Então beleza, eu fiz ali todas essas coisas, a empresa veio com balanço ruim, Raul. Eu vendo a empresa? Claro que não, né, gente? Porra, a empresa apresentou dois balanços ruins no ano, três balanços ruins no ano. Tem se deteriorado, né? O balanço da empresa tem se deteriorado. Então chegou ali, tem um ano, né, que a empresa tem apresentando balanços ruins. Aí você pode considerar, a partir daí você pode, opa, tô prestando atenção aqui, tô te vendo, hein, minha filha? Então coloco ali uma empresa no momento, estou te vendo. Então significa que eu vou parar de aportar na empresa? Significa que eu vou eliminar a empresa da minha carteira? Não, ela pode ter tido uma dificuldade anual ali. Toda empresa, né, que tem aí 100 anos, você acha que ela foi subindo assim, vertiginosamente para cima, que ela nunca teve um ponto baixo? Óbvio que ela teve. Então essa empresa ali, ela passa por um momento na minha carteira onde eu estou de olho nela, né? Talvez eu comece a aportar menos nela, diminua os meus aportes. Então eu vou diminuir a proporção que eu quero ter dessa empresa na minha carteira, vou deixá-la quieta ali. Isso já é uma penalização, isso por si só já penaliza, porque como eu faço aportes regulares, aos poucos eu vou subir, né, os aportes nas outras empresas. Se você não faz aportes regulares, aí é mais complexo, né? Então eu vou subir os meus aportes nas outras empresas. Então aos poucos essa empresa vai acabar diminuindo o percentual dela na minha carteira de maneira natural. Beleza, Raul, vem mais um ano de aportes de resultados horríveis, eu não tenho mais confiança alguma nessa empresa. Então depois de dois anos aí, ou três anos, um ano e meio ali, você viu que realmente as coisas estão se deteriorando. Você começa a perceber que o cenário para a empresa no longo prazo, ele se modificou de maneira dramática. Eu não estou falando empresa que registra queda no lucro, porque queda no lucro é normal. Estou falando empresa que começa a registrar prejuízo mesmo, né? Balanço, cascorento, né? Aquela coisa ali que você fala, agora vai, né? Então na hora que você vê esses números negativos, expressivos ali, não no meio de uma pandemia, né, gente? Isso não vale para um ano de crise global. Estou falando que está tudo bem no mercado, as coisas estão normais e essa empresa ali, ela está tendo um problema. Porque esse ano toda empresa está tendo um problema, então não dá para considerar. Então essa empresa ali está tendo problemas graves ali, você já percebeu que ela é uma empresa que está se tornando mais frágil, né? Está cada vez mais se tornando frágil, nesse sentido, aumentando dívidas e fazendo coisas ali que realmente você vê que não vai ter uma perspectiva muito boa o futuro daquilo ali, pelos números concretos, né? Também não vai ficar fazendo suas previsões malucas, né? Se você quiser fazer previsão, você faz antes de entrar na empresa, né, gente? Depois que você já entrou na empresa, não é o momento de você começar a fazer previsões catastróficas. Se você ficar mexendo na carteira do Dora, ver um balanço negativo, você vende, você nunca vai ter patrimônio, nunca vai para lugar nenhum porque você vai sempre vender a empresa no pior momento dela, você vai ser um mãozão de alface aí que não consegue investir para o longo prazo. Então o longo prazo é difícil, o longo prazo, apesar de simples, é difícil de ser executado por causa desse tipo de coisa. Você tem que ter paciência. Tanto para entrar numa empresa, eu recomendo toda a paciência do mundo, quanto para sair de uma empresa, mais paciência ainda. Sair é mais perigoso do que entrar, tá? Porque sair você está movido por todas as suas emoções ali e é mais difícil você sair. Então beleza, cara, um ano e meio, define seu tempo. Cada um tem um tempo diferente. Eu pego aí pelo menos um ano e meio, às vezes até dois anos, dependendo, é igual eu fiz com o Grandene, já falei para vocês. Tá, a partir do dia que eu decidi sair da empresa, então beleza, veio deteriorando, ela não recebeu aportes, ficou ali parada na minha carteira, né, mais de um ano, desde que eu parei de... Fui diminuindo os aportes nela, fui até cessei. A empresa realmente não vai se recuperar, cessei os aportes nela, eu paro os aportes e aí eu vou ficar acompanhando essa empresa ainda. Parei os aportes, vou continuar acompanhando a empresa. Cara, vou continuar acompanhando a empresa e parei os aportes. Se realmente eu ver que tem esse problema, aí eu começo a fazer vendas aos poucos, cara. Muito aos poucos, tá? Por quê? Porque se no meio desse caminho de saída, quanto mais tempo você demorar, melhor. Eu demorei em entender isso. Isso é uma coisa que eu demorei muito em entender, que quanto mais tempo eu demorar para sair de uma empresa, melhor. Eu demorei demais, eu fiz muita besteira saindo rápido das coisas. Quanto mais tempo você demorar para sair de uma empresa, aos poucos, ao longo da história dessa empresa, ao longo da próxima evolução dessa empresa, primeiro, você vai ter um preço de saída melhor e aí você não vai pegar esse dinheiro e guardar de novo, né? Você vai reinvestir. Se você tirar esse dinheiro, você está diminuindo seu patrimônio muito, né? Então você vai saindo da empresa aos poucos, primeiro, porque ela vai tendo uma queda gradativa ali e você vai sentir já no seu cérebro que você já está fazendo a coisa certa, né? Então, ali nesse momento, você já percebeu, porra, estou fazendo o certo, estou saindo da empresa. Se ela for apresentando mais resultados negativos, aos poucos você vai vendendo. Então você vai percebendo ali, né? Divide esse dinheiro total que você tem nela, a não ser que você tenha pouca ação, né? Porque você pode vender de uma vez e foda-se. Ah, tem 10, 20 ação. Sai, não vai fazer diferença. Ah, agora eu tenho 2 mil, 3 mil ação. Tenho 2 lotes, tenho muito dinheiro nessa empresa. Então vai saindo aos poucos. Divide ali, né? O dinheiro e vai saindo aos poucos. Porque aí se você for saindo, aos poucos você vai saindo, você vai vendo que a empresa foi melhorando enquanto você estava saindo, porque você está fazendo devagar, você vai e pode só parar de novo. Deixa ela parada ali. Então você vai ganhando com a valorização dela de novo. Ah, não, a empresa melhorou. Então talvez você viu que era uma coisa que você estava louco, né? Porque muito provavelmente, às vezes, você vai estar histérico ali, alguma coisa. Então a empresa vai começar a melhorar, você vai voltar a aportar normalmente e você vai perder pouco dinheiro ali. Agora, se você sair de uma vez, se você fazer isso em movimentos muito rápidos e tudo mais, você vai sempre se fuder. Eu demorei muito perceber isso, é uma coisa que eu demorei demais mesmo. Eu sempre fazia saídas rápidas ali quando eu comecei a investir. Mesmo sendo investidor de longo prazo, a saída, quando eu achava que a empresa perdia fundamento, eu saía rápido. E eu percebi que isso me custou um efeito psicológico terrível, porque às vezes eu queria entrar de novo depois que a empresa melhorava. Então eu pensei, porra, estou fazendo besteira na bolsa de valores, né? Isso é o pior método possível. Aí eu desenvolvi esse critério meu que hoje em dia eu tenho. Tanto é que vocês veem que tem empresa na minha carteira que não recebe aporte, né? Se você é mais esperto, você já percebeu que tem empresa na minha carteira que não recebe aporte. Então eu vou falar nome porque não é um vídeo para fazer esse tipo de coisa. Mas você já deve ter visto que existe um caco ali de empresas que entraram na carteira, mas que elas não recebem aporte. Elas têm uma participação pequena na carteira e elas vão ficar ali, quietas na carteira. Desse modo, elas estão sendo penalizadas por resultados ruins, né? Então não estão sendo penalizadas por resultados muito ruins, de perda de fundamento, né? Não é resultado ruim, tipo, caiu o lucro, né? Começou a tomar prejuízo, esse tipo de coisa. Então elas não têm aportes frequentes. Essa é a minha receita. Então sair tão devagar que você consiga ali diminuir esse impacto, e mesmo fazendo, indo para o rumo certo, você consiga diminuir esse impacto ali, você vai conseguir muito ter um bom resultado desse jeito, porque se a empresa voltar à fundamentação, você só volta a aportar nela, você perde pouco e tudo mais. Não saia de empresa de uma vez, não venda empresa por causa de um balanço negativo. Um balanço negativo, né? Não coloca a empresa nessa situação. Então espere, analise anos, empresa nenhuma fecha DRE, ela fecha o mensal ali e tudo mais, mas ela não toma decisões com base em um mês ruim, dois meses ruim, três meses ruim, dois trimestres ruins, ela não toma decisão assim, tá? A empresa demora mais para tomar decisão, porque toda empresa pode ter, sim, um ano de prejuízo, dois anos de prejuízo, e ainda assim, no longo prazo, ela ser uma empresa boa. Então por isso, esse método de saída vai te custar menos dinheiro do que ficar saindo feito maluco. Agora, se você escolheu empresa com qualquer critério, cara, aí também tanto faz o critério que você vai usar para sair, porque eu não sei o que você está fazendo. Aí não tem jeito, né? Então a gente está falando de empresas boas e bons negócios ali, tá? Mesmo que sejam small caps e tudo mais, podem ser bons negócios ou boas perspectivas, então se a perspectiva do que você pensava não se alterou, está tudo bem. Então esse foi o vídeo de hoje, cara, não se esquece que no dia 21 de junho tem a abertura do meu curso, vai ser muito foda, eu vou divulgar aqui para vocês na hora que estiver aberto e tudo mais, dia 21 de junho, anota na sua agendinha, me segue lá no Instagram, que lá eu estou falando mais sobre isso. O vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês, esse vídeo foi sem edição.